O Tribunal Superior Eleitoral retoma na terça-feira da semana que vem o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ontem tivemos a sessão, uma sessão que foi suspensa ao final pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, depois das sustentações da defesa do PDT, que é o autor da ação, e do Ministério Público. Antes, o ministro Benedito Gonçalves leu o relatório completo, o relatório dele, confirmou a inclusão da chamada Minuta do Golpe, apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres, nesse processo. A ação apura se Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao reunir embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral brasileiro, encontro inclusive transmitido pela TV Brasil. Durante o julgamento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonnebranco, defendeu que o ex-presidente se torne, sim, inelegível. O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de quatro elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. Quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. Essa ação é de autoria do PDT e o advogado do partido, Walter Braga, afirmou durante a sessão que a reunião no Palácio da Alvorada desmoralizou as instituições brasileiras. Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato, houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, o que é grave, excelências, utilizou-se bem, dando ao erário em várias oportunidades, difusão sistemática de fake news, ataques sistêmicos à democracia, principalmente aos ministros, veja que coisa bizarosa, veja que cena triste da nossa história, e a esta corte, e ao STF. Para o advogado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, o que está em julgamento no TSE é o ex-presidente, e não o que chamou de bolsonarismo. Não está em julgamento como quer se fazer crer o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento. Não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores. A vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos. Agora, é curioso ouvir o que diz o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, esse que você ouviu falar, dizendo que querem fazer crer que há um julgamento do bolsonarismo. Quem querem fazer crer? Porque não está, de fato, o bolsonarismo não está em julgamento. Quem está em julgamento é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso que está sendo julgado agora. O que houve de provas até aqui, e de indícios e provas levadas em consideração nesse processo, são diretamente relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. Portanto, não há o bolsonarismo em jogo. Não entendi por que o advogado de Bolsonaro quis falar disso, em vez de guardar o seu tempo, ou usar o seu tempo e energia, para fazer o que ele tem de fazer, que é a defesa do ex-presidente Bolsonaro, e não do bolsonarismo. Talvez o advogado tenha o hábito de se informar também pelo WhatsApp, porque se ele acompanhar as reportagens e repercussões na imprensa, ele não vai encontrar nenhuma guerra ao bolsonarismo, nenhuma luta sendo travada entre o bem e o mal, entre a civilização e a barbárie. Você pode até argumentar que sim, os últimos quatro anos foram um período de atraso civilizatório, de um governo reacionário. Mas não é isso que está em julgamento no TSE. Quem está em julgamento? Ué, veja aqui as manchetes de hoje. Está aqui, manchete principal do estado de São Paulo. Julgamento começa e MP acusa Bolsonaro de deslegitimar eleição. Na Folha, Bolsonaro afirma que TSE fará afronta, se o tornar inelegível. E outra, para Mourão, o tribunal deveria aplicar no máximo multa ao ex-presidente. A nossa manchete? O Tribunal Superior retoma na terça da semana que vem o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro... Então, cadê? Cadê? Esse julgamento contra o bolsonarismo? Da onde... Me parece que quando você não tem muito o que dizer, você fala qualquer coisa, né? Para confundir a cabeça do interlocutor, a gente, por exemplo, ficou confuso. Porque como é que você vai defender um presidente que foi lá, reuniu embaixadores do mundo todo e anunciou ao mundo uma mentira para sujar o nome do país? Como se já não tivéssemos verdades o suficiente para sujar o nosso nome lá fora? Dizendo que a eleição... A própria eleição dele provavelmente foi fraudada porque aquelas urnas eram violáveis, porque um hacker entrou ali. Mentira! Entrou nada! Entrou lá no sistema do TSE, nem se aproximou das urnas, até porque as urnas não estão ligadas na internet. Não tem como um hacker entrar em algo que não está ligado na internet. Um hacker consegue invadir um liquidificador? Mentiras! Mentiras, mentiras, mentiras com o propósito de beneficiá-lo em uma eventual derrota, de causar dúvida em relação às urnas eletrônicas e, quem sabe, protestos violentos o suficiente para que fosse decretado um estado de sítio, e sujando o nome do país, enlameando o nome do país com base numa mentira. É algo impressionante. Como é que você vai defender isso? É impressionante, porque ele também usa a expressão não se trata da civilização versus a barbárie, né? Quer dizer, assumindo, portanto, uma posição de que a barbárie foi o que representou o bolsonarismo, é isso? Porque ele faz questão de colocar isso frente a frente, a barbárie versus a civilização. Gente, ele é advogado de quem? É mesmo do Bolsonaro? Porque olha... Bom, em meio ao julgamento, Jair Bolsonaro foi ao Rio Grande do Sul, se defendeu no caso e criticou a inclusão da chamada minuta do golpe no processo. Não existe golpe com respaldo jurídico, com respaldo constitucional. Golpe é algo violento, onde se faz com medo da força. Não se dá golpe no domingo, atacando cadeiras vazias. Então, inventaram. Estão inventando um golpe em cima de um pedaço de papel que não tem assinatura. A avaliação do advogado Alberto Rolo, mesmo sem o documento, há provas suficientes para que Jair Bolsonaro se torne inelegível. Eu acho que há elementos de provas suficientes para essa condenação sem precisar usar a minuta do golpe. Não há necessidade de usar a minuta. A minuta é um elemento de uma novela, é um capítulo de uma novela. Mas se você tirar o capítulo dessa novela, já tem provas suficientes lá no processo. Se condenado, Jair Bolsonaro pode ficar inelegível por oito anos e até mesmo os aliados do ex-presidente já dão a condenação como certa.